Olá, amores! Hoje nós vamos fazer uma ponteira de caneta e eu vou fazer do Minions. Vamos utilizar aqui biscuit, eu já tingi nas cores que eu vou precisar, que é o amarelo, azul, preto, cinza e o branquinho. Vamos precisar de cola branca, vamos precisar verniz para depois que estiver seco, então vamos desenvernizar, água a raiz depois para limpar o pincel, um potinho para depois poder colocar água a raiz e vamos precisar dos corantes nas cores que eu falei. O branco não precisa, mas para o amarelo ou amarelinho, esse aqui é o corante em gel alimentício, corante em gel preto e o azul. Para fazer o cinza eu somente coloquei um pouquinho de preto com a massinha branca e fui fazendo a tonalidade. A caneta e o pincel depois para envernizar. Aqui eu estou modelando bastante a massinha azul. Ele vai imitar o jeans do Minions. Pronto, agora que eu fiz a bolinha, eu vou dar uma leve achatadinha assim, ó. E agora, assim. Vou pegar um plástico, a alcinha da sacola mesmo. Vou dar uma torcida. E vou enfiar aqui no bonequinho no meio, porque depois eu vou querer utilizar essa ponteira para outros lápis, outras canetas, quando essa daqui acabar. E se eu não colocar isso, eu não vou mais poder utilizar. Então, vou acabar perdendo. E eu não quero perder o enfeite, eu vou querer usar com outras coisas depois. Pronto, terminada ali a parte do corpinho aqui, eu vou lavar as mãos por causa do azul e vou voltar para fazer a cabecinha do nosso boneco. Pronto, fiz a bolinha, aí dei uma leve achatada. E aqui tem que ficar no mesmo tamanho do nosso corpinho, então... Não tem problema não, lápis já até, a caneta já até saiu, mas o que importa é a medida que já está ali. Ó, vamos dando mais uma achatada. E aqui a cabecinha sempre deixando redondinha. Aqui está praticamente do mesmo tamanho. Gente, eu coloquei o saquinho de novo, porque como eu ainda vou ter que manipular muito isso aqui, eu fico depois com medo de apertar aqui e não ficar legal. Agora vamos passar cola branca. E vamos pegar a parte também que está achatada. E vou esperar só dar uma coladinha, uma secada, para depois a gente modelar os dois juntos e começar a fazer as coisinhas ali. Enquanto está dando uma secadinha, eu vou fazendo os sapatinhos. Vou cortar um pouquinho aqui, o azul, porque eu lembrei que a calça, a roupa do Minions é bem pequenininha. Então, estava muito grande. Vou deixar aqui o buraco da caneta pronto, mas depois eu volto e manipulo aqui de novo. É só porque eu lembrei que a calça deles é muito pequenininha. E o corpo tem que ser maior. Então, ó. Agora sim, como eu já estava com cola... Agora vamos fazer isso aqui, ó. Que aí vai unir os dois, sem deixar marcação em nenhuma das partes. Pronto. Agora no final do procedimento, ficou assim. Depois eu vou enfiar o plástico aqui de novo. E aqui na frente, ó. Eu dei uma achatadinha aqui na cabeça, tá vendo? Então ficou assim. Agora vamos fazer a parte do suspensório dele. Do Minions. Porque é só pegar a massinha. Vou fazer assim. Não façam tão fino e nem tão grosso. Na hora de achatar. Corte um quadrado. E nós vamos colar... Ainda tá com prego. Tá grande. Então vamos cortar mais um pedaço. Agora vamos passar a cola aqui no pedacinho. Atrás. Bem pouquinho a cola. E vamos colar aqui bem rente. Vocês estão escutando um barulho aí porque é o café, gente. É a pessoa que não fica sem café. Pronto. Ficou esse quadradinho aí que vocês estão vendo. Vou pegar uma pontinha aqui da minha esteca. Quem não tiver pode ser palitinho de dente. Pode ser a ponta da faca. O que vocês tiverem aí na casa de vocês. E aqui eu só vou fazendo assim. Marcando. Como se fosse a costurinha da máquina. Pronto. Marquei. Agora eu vou fazer dois sapatinhos. Pro sapatinho eu vou fazer bolinha. Façam as duas do mesmo tamanho. Vamos dar uma leve achatadinha assim. Gente, ignorem minha mão. As minhas mãos estão manchadas porque a tinta manchou. Então vocês ignorem. Pronto. Agora vamos dar uma leve achatadinha aqui. Apertando um pouquinho. E aqui a mesma coisa. Aqui na parte de baixo. Do pezinho. Nós vamos apertar ele um pouquinho mais. Para ficar mais fininho do que a parte onde ficam os dedos. Pronto. Pronto. Ó. Fino embaixo. E mais grossinho na parte de cima. E agora vamos fazer uma marcação assim. Reta. Aqui. E aqui. Como se fosse a divisão da parte de baixo do sapato. Vamos pegar cola branca. E vamos passar um pouquinho de cola. E colar a nossa sapatinha aqui. E o outro sapatinho do outro lado. Aqui assim. Com a massinha amarela. Vamos começar a fazer os bracinhos. Já vão se preparando aí. Volta as aulas agora das férias. Renovar o material escolar. Pronto. Agora vamos cortar. E aqui essa pontinha. Bonitinha aqui em cima. Nós vamos colocar aqui. Aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Não coloquem o bracinho pra cima. Onde eu fiz aqui o bolso. Vocês coloquem aqui na altura do bolso. Então vamos passar um pouquinho de cola. A pontinha aqui tá mais bonitinha. E vamos cortar o excesso. Que aqui vai vir a mãozinha. E do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Deixem a parte aqui do bracinho. Onde é o ombro. Bem bonitinho. Vamos passar cola. Cola branca comum, hein gente? Vamos reservar o nosso bonequinho enquanto ele tá secando. Para a mãozinha do nosso Minions. Vamos precisar de uma bolinha. De biscuit preto. E vamos cortar em três partezinhas. Vou dar uma leve puxada aqui. Podem ir diminuindo quantas vezes vocês acharem necessário. Pra não ficar nada tão... Com tanto erro. Então eu tô diminuindo bastante. Pra não ficar desproporcional. Acho que nesse tamanho aqui já tá ótimo. Então o que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de cola. Só uma gotinha. Vou encaixar aqui no bracinho dele. Vou passar aqui também no corpinho, ó. Assim. E agora vou abrir um pouquinho aqui os dedinhos pra... Aparecerem. Agora eu vou pegar uma tirinha preta de biscuit. Vou dar uma leve achatadinha. E vou passar a cola aqui pra fazer a luvinha. O detalhe da luvinha do Minions. E vou colar aqui. Fazer um acabamento da mãozinha dele. Agora eu vou fazer a outra mãozinha igual. Agora vamos fazer o suspensório do nosso bonequinho. Vou fazer uma tirinha fininha com o azul. E agora vamos colar aqui bem rente ao bolso. Contornando aqui atrás do nosso boneco. Vamos pegar a nossa tirinha. Pronto, gente. Tá quase pronto o nosso Minions. Aqui eu só vou ajeitar pra ficar bem bonitinho. Com a massa preta, vou fazer dois mini botões. E vou colar aqui, ó. Aqui e aqui. Dei uma leve achatada. E vou colar aqui. Pronto. Agora vou deixar secando um pouquinho. E vamos começar a fazer o rostinho. O meu kit de esteca tem esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Assim. E aqui eu vou fazer a boquinha do meu Minions. Ó, bem aqui. Só dei uma leve apertada aí, ó. E agora vamos fazer os olhinhos. Gente, já dei uma antecipada aqui nos olhos e no cabelinho. Para os olhos, eu peguei uma bolinha de massa branca. Dou uma achatada. E vou passar cola. Vou dar uma diminuída porque tava muito grande. E elas tem que ficar do mesmo tamanho. Então, ó, assim. E vamos colar. Pronto. Com o biscuit cinza, eu vou fazer a armação do óculos. Feito isso, vamos passar cola em volta do olhinho. Pode ser com o auxílio também de um palitinho de churrasco. E agora, sim, vamos fazer dessa maneira. Pegar aqui, colocar em volta do olhinho, deixando o acabamento pra fora. E aqui é a mesma coisa. E vamos cortar. Pra que fique bonitinho o acabamento. Pronto. 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 Com o biscuit preto, fizemos duas bolinhas e vamos colocar aqui na parte branca. E vamos pegar o branco e vamos fazer um tracinho. Bem pequenininho, mas... Vamos pegar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui. Vamos pegar o tracinho branco e colocar aqui. Se aí na cidade de vocês já vender aquele olhinho pronto, vocês podem comprar. Porque eu não tenho ele aqui em casa. Então, é por isso que eu não comprei. É por isso que eu não coloquei. Aqui eu vou dar uma leve achatada. E agora vamos finalizar com o cabelo. O cabelo é só pegar... Bispo e preto. E vamos fazer tirinhas muito fininhas, muito. Vou passar um pouquinho de cola aqui no topinho da cabeça do bonequinho. E vamos começar... Colando... Os fiozinhos. E aqui eu vou cortando. Bem devagarinho. O último fiapinho da frente... Nós vamos colocar ele viradinho pra frente. Assim, ó. E vamos dar um cortezinho aqui. E agora vamos fazer... A alça do nosso óculos. Com o biscoito preto também. Fizemos uma cobrinha, uma minhoquinha e vamos achatar um pouquinho. Agora, que achatamos, vocês podem endireitar aí. E vamos passar cola... Aqui onde está a emenda. E vamos colar bem rente aqui na cabeça do bonequinho. Vindo até a outra extremidade. Vamos tirar o excesso. Ajeitem pra depois não ficar soltando. E agora só vamos fazer um detalhezinho pra esconder a imperfeição do óculos. Com o biscoito cinza, vamos fazer uma cobrinha, bem fininha. E vamos dar uma leve achatada com a ponta do dedo. Agora eu vou cortar dois pedacinhos. Pronto. Cortei dois pedacinhos quadradinhos. E vamos vir aqui na pontinha. Primeiro eu vou ver se está muito grande. Está um pouquinho grande. Então eu vou vir aqui tirar mais um pedacinho. E vou colar... Aqui no final. Pronto. Colei aqui pra esconder a parte preta. Agora só vem aqui ajeitando. E agora sim, vamos com a caneta novamente aqui. Com todo carinho do mundo, todo cuidado do mundo. Pra não soltar nenhuma peça. Pronto. Aí agora é só ajeitar. Porque deu uma amassadinha. E agora vamos deixar secar a nossa ponteira do Minions. E vocês podem fazer de vários modelinhos que vocês quiserem. Eu achei esse aqui bonitinho. Me inspirei pela coleção do McDonald's. Então, por isso que eu fiz assim, nesse formato. Eu achei bonitinho. E olha, gente. Pronto, gente. E assim ficaram os lápis. Esse aqui, o amarelo ficou mais aceso. Porque eu tinha colocado mais corante. E esse aqui eu já coloquei menos. E esse aqui também manchou. Porque a minha mão estava muito manchada. Então vocês podem passar cloro nas mãos. Para tirar um pouco do corante. E aí depois sim, vocês podem começar a manipular de novo a massa. E já o azul desse ficou mais forte do que esse. Mas não tem problema. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Tinha sido um teste. Aí aqui ele está pensando. A mãozinha na cabeça pensando. E olha que fofura. Aí esse aqui eu coloquei num lápis. E ele sai. E esse aqui também sai. Esse aqui é o que nós fizemos hoje. Daí é só vocês darem uma giradinha. E aí ambos saem. Ó, o buraquinho aqui. Ah, já invernizei também, tá? E aí vocês vão poder utilizar sempre. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aí no canal. Se inscrevam, compartilhem. Comente aí o vídeo, tá? O que vocês acharam. E me sigam nas redes sociais que vai estar aparecendo em algum lugar aqui da telinha. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!